E aí, pessoal, mais uma vez aqui na Confraria e o Preto Bear Club, né, hoje mais uma avaliação do mês de março aí de 2017. Hoje a gente separou o que a gente trouxe aqui do clube, degustação do clube e a degustação à cega. Então o pessoal vai apontar a degustação à cega e vai apontar aqui do que mais se destacou aqui na seleção desse mês. Isso, é verdade. Começando ali pro nosso convidado hoje. Onde é? Não é terrorista, mas é o Iraque. É o Iraque. Oi, irmão. Fala, Iraque, o que destacou aí pra você hoje da degustação à cega? Devagar, sabe, barbite, pecando, topiniquim. Isso. Lançamento, né, Japa? Foi trazida pelo Japa. O que você tem a falar dessa cerveja aí, Japa? Que vagabundo. Eu gostei mais da outra imperestauta deles, que foi a manjar de coco. Eu tomei um tap de as duas lá. Tu no festival de cerveja lá, que você tava lá agora, né? Muito legal, né? Estou fazendo um lançamento aí do topiniquim, já foi um destaque hoje. E aqui da nossa seleção aqui, Iraque, o que você destaca? Med Lab. Med Lab. Lançamento também desse mês, de março? Não, de fevereiro, né? Mês de fevereiro agora. Foi o lançamento do mês de fevereiro. Uma Neipa, né? Que foi produzida pelo Med Lab aí, o pessoal deve conhecer já, um projeto da Vals. E eles produziram isso aqui a pedido dos associados do Med Lab. Fizeram uma pesquisa e o pessoal falou, pediu esse estilo, desenvolveram e já tá sendo aí um destaque aí na nossa degustação. Então, Cirilo, o que você manda hoje aí? O que foram os destaques pra você? É, das cegas, acho que imbatível, pra mim foi essa topiniquim mesmo. Surpreendeu, né? Ótimo, sensacional. A sensação de licor na hora que você toma é bacana. Ela suja o copo, né? Você põe ela, ela suja o copo. E da seleção que nós tomamos, cara, é que assim, é que as Sessions elas acabaram ficando meio que por baixo, né? Na hora que você compara com as outras, né? Mas das Sessions, a Sexy, eu acho que foi a mais me encantou. A Sexy, da Marco. Bastante lucro nela. Uma cerveja fácil de encontrar, né? Principalmente aqui em Rio Preto, algumas redes de mercados aí, a gente encontra ela. Recomendo, pra Sessions, essa recomendo. Legal, legal. Mas pra sabor mesmo, pra mim foi a Mad Lab. Realmente a Mad Lab. Foi top. Surpreendente. Só que pra aroma, a Yellow foi... Ah, destaque também, né? Vamos falar mais dela. É, acentuou. Hoje ainda. É, ela não conquistou mais no aroma, o sabor também é... É, sensacional. Realmente hoje as cervejas aí estão surpreendentes. É, Alexandre. Eu sou obrigado a acompanhar o Cirilo. Tupiniquim. Stout. Na cega. Fantástica, fantástica, excelente a cerveja. É... A Mad Lab. Mad Lab em relação ao sabor, e em relação ao aroma, em... Yellow. A Yellow é... Sensacional. Surpreendente, fantástica. Uma das melhores que eu já tomei. Legal. É... Das que a gente tomou já cega, eu vou ter que ficar... Eu trouxe ela, mas não é por isso. Pra mim um grande destaque foi o irmão... Ferraro ou o meu novo? Ferraro. Não é Ferraro? É Ferraro. É Ferraro. É Ferraro. Altbeer, sensacional. Já ganhou o prêmio, medalha de ouro no festival da cerveja de Blumenau do ano passado. Sensacional essa cerveja. Meu Deus, amor. Das que a gente tomou hoje, vou ter que também concordar com o pessoal. A Yellow, da cervejaria Oceânica. É... Cerveja sensacional. Do estilo Neipa, a gente já tomou várias, né? Aqui na confraria. O pessoal também toma separadamente aí. E todo mundo falou, essa realmente representou o estilo e vale a pena. Se encontrar, né? Porque... É. É sazonal. É sazonal. Mas provavelmente, como o sucesso dela foi muito grande, o pessoal vai estar aí fazendo uma nova abraçagem dela. Com certeza. Olha o Boca, tá louco pra falar, Boca. O que é que você gostou hoje? De você? De mim, eu sei o que você gosta. E da Amarelinha. Da Amarelinha. Da Amarelinha. Gostou então aí da Colt? Tem um restinho? Não tem. Olha só. Tem, eu falei pra você que tinha. Já deu um aroma. Isso. Não, ficou mesmo, igualzinho. Paulinho, o que é que você gostou hoje aí? O que você destaca hoje aí pra nós? Da Cegas, a Pecan, da Tupiniquim. E da Seleção, destaque em relação ao aroma pra Barco Sex e a Interestelar da... 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 Fox? 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 Fox. Falei direitinho dessa vez. É, acertou. Dessa vez ele acertou. Eu treinei em casa. Dessa vez ele acertou. Mas, destaque da noite, sem dúvida, é o Claudio. É a mulher. Pra mim foi a melhor também. Eu falei. E essa aqui foi bola cantada, hein? Alguém aí falou que ela ia ser destaque já. Sacanagem. Ai, se eu não falo, você não passa, né? Pois é. É, porque na verdade, se a gente pegar a ficha dessa aqui, ela não é uma... A Neipa, né? Os caras fizeram diferente. É uma... Neapa. Neapa. Os caras revolucionaram. É tão grande, cara, que se compara a rica. Ele usa um perfeito diferente, cara. É uma Neapa. Neapa. Nem é, Neapa. Neapa. Murilo. Como destaque da Cegas, sem dúvida, a Tupiriquinha Pecã. Aqui o nosso amigo Japa, o dono do guarda-roupa mais cobiçada de Rio Preto. Esse guarda-roupa... A gente vai fazer um vídeo exclusivo um dia, conhecendo o guarda-roupa do Japa. Professor da Mara... E o da nossa seleção, sem dúvida, a Ielo. Vamos deixar até aqui, porque eu acho que vai ter volta mais não. Exatamente. Não, mas está uma analisada na cerveja cega. Então foi uma proibida forte. Forte pra caramba. Eu achei, quando eu vi o comercial do Antônio Fagundes, eu achei que fosse uma Imperial Ipa, pelo jeito que ele falava. Aquela forte, peitão pra fora. Eu acho que a Serra Malte é mais forte que isso. Aí a outra é o quê? É uma Pumpkinheil. Uma Pumpkinheil. Ah, boinha. A outra... Uma Altbeer. Uma Altbeer. A outra... É uma Bitbeer. Uma Bitbeer. Comparar com uma Riz... É, até covardia. É desleal, é desleal. A competição, a competição é desleal. Muito boa a cerveja. Essa Yellow Clout... É... Destacou também? É uma... Neapa. Aí eu perguntei, falou... Não, eu falei, então tem que ser pelo menos o fermento. Ou o Viermonde E ou o Conan. Mas não é. Conan ou o Bárbaro. Não é esse fermento. Então eu não sei, qual é o NE que eles falam. O que é? Só que foi feito lá no... No Noroeste dos Estados Unidos, então? É. É muito boa a cerveja. Os caras inovaram, inovaram. Realmente... A gente degustou. No meu paladar, essa Yellow Clout foi a... Destaque. Realmente hoje surpreendeu. Japa. É... Eu vou começar pela seleção nossa. A Yellow Clout é uma tendência nova entre as Neipas, né? Ela é abraçada com um fermento diferente do Vermon, chama London Ale 3. A London Ale 3 foi desenvolvida, obviamente, na Inglaterra. E ela dá um frutado mais acentuado e um corpo maior para a cerveja. E a tendência agora das Neipas, pelo menos na minha opinião, as mais inovativas, são sendo abraçadas com ela, com a London Ale 3. A Dogma fez a Magnum Opus, agora recente também, excelente Neipa com o London Ale 3. Então a tendência inovativa do mercado de Neipa é usar o London Ale 3, na minha opinião. E dentre as cegas, eu também fico com a Guiz de Pecan, da Tupiniquim. Embora a Tupiniquim tenha pecado no aspecto de Ipas, lá no festival, que as Ipas da Tupiniquim estavam muito ruins, embora as duas rias delas estavam muito boas. Tanto essa de Pecan, quanto a de Manjai de Coco. Então eu fico com essas duas mesmo. Legal, Japa aí, complementando aí, né? Bom dia, professor. Muito bom, teve presente o sommelier, nosso representante lá no festival, trouxe aí várias novidades, contou lá do festival pra gente, coisas que vão estar aí lançando durante os próximos meses, o resto do ano aí. E muito legal, as tendências que a gente tem aí. Bom pessoal, então é aqui hoje as campeãs nossas de Star, essas duas brejas aqui. E obrigado pessoal, clica aqui no se inscreveu ainda, se não se inscreveu, se inscreva, clica aqui no se inscrever, compartilha o vídeo, dá curtir, mande pros amigos. E é isso aí pessoal, hoje foi só, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem assento aí não. Olha o Paulinho ali. E aí, Paulinho? Paulinho. Solta essa vagina, se libera. Paulinho, meteu uma vagina. Ah, mas duas ordens de santo.